Senhor presidente, colega Beira do Banco, vereador Carlos Castro, vereadora Lúcia, professor Valder, Nildo, Toninho, Mari, imprensa, nossos internautas, comunidade que nos visita, especialmente aos profissionais da educação da escola Ilza, dos funcionários, das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Eu gostaria de pontuar a seguinte situação. Este governo federal que está aí, como foi o anterior, eu penso que eles não passaram por nenhuma dificuldade com um filho ou com uma filha sequer. E dado a este não passar dificuldades com filhos especiais, é que eles se colocam na posição de fazer inclusão. Mas pergunto, que tipo de inclusão? Inclusão? Nós estamos vendo aqui hoje. É a comunidade surda participando do processo político da cidade, junto com seus professores, com a direção, com a família. Isto é inclusão. Agora, o MEC, com esse governo posto, querer acabar com a escola de surdos, não só em São José dos Pinhais, mas no Brasil como um todo, isto é uma vergonha. É uma vergonha para uma presidente, para um ministro da educação, que se dizem estar ao lado, para e passo, daqueles que têm as maiores dificuldades neste país. É mentira o que este povo fala. Se aqueles que resgatarem a história das conquistas da educação especial de São José dos Pinhais, e mais especialmente hoje, da escola de surdos, somente estes sabem dizer qual foi a jornada trilhada e qual quantas pedras e espinhos no caminho foram encontrados para estar onde está hoje a comunidade surda de São José dos Pinhais. Mas esse povo não quer viver de história. Esse povo quer mudar, porque mudar é preciso, mas mudar para quê? Ninguém diz. Mudar o quê, meu Deus? Se há que se mudar, é de como está para melhor. Agora, para pior, eu não vejo nenhuma coisa boa. Mas está aí. Nós temos visto na cidade o que tem acontecido com as classes especiais, que tem acontecido com ICMais, que tem acontecido com uma série de profissionais da educação especial. E não vai ser diferente, porque a linha é efeito dominó. O poder central desce, vem ao município e impõe, impõe situações. Mas a lei não diz isso. A legislação não diz isso. Tanto é que a Prefeitura de Curitiba não está fazendo esta inclusão, me perdoem a expressão entre aspas, boba que querem se fazer. A Prefeitura de Curitiba está tomando as suas ações, as suas determinações e fazendo aquilo que a comunidade precisa. Ora, nós também somos um ente federado que temos as nossas liberdades e podemos fazer aquilo que a comunidade precisa e quer e é merecedora. Agora, hoje, o que ficou bem claro aqui é que todos aqueles que fazem parte da Escola de Surdos de São José, profissionais da educação, família e alunos, eles querem que nós, Câmara de Vereadores de São José Espinhais, possamos estar, quem sabe, encaminhando, senhor presidente, uma moção de apoio, de pedido da escola, mas uma moção de repúdio pelo Ministério da Educação, pelo MEC, querer acabar com as escolas de surdos no país. Porque o MEC quer fechar todas as escolas especiais no país. Nós que temos na própria família, na própria casa, sabemos o quão é difícil. E nós sabemos que tem crianças, tem adolescentes, tem jovens, que são passíveis de inclusão, mas tem outros que não são. E não me venham dizer que é, isto que eu estou falando não é uma verdade, porque é. Muito bem colocada a situação da comunidade surda, seja de São José Espinhais, seja do Paraná. Ela se identifica, ela se comunica, ela cresce, ela se aplica, ela produz e ela participa. E quero citar um nome somente aqui, gente. E que esse nome fique citado, não só o da Carol, mas principalmente de uma pessoa que eu conheço há muitos anos e que veio de lá de baixo. E que inclusive, vereador Carlos Castro, morava lá, não sei, morava mas eu conheci lá do IP. Morava lá. Fui algumas vezes na casa deles. A Débora. A Débora cresceu em São José Espinhais, o início da escola de surdos, que foi a somatória de um trabalho de todos os profissionais de educação e na época não era a Cláudia a diretora, que hoje é com muita competência, era a Maria. E que nós sentamos e estudamos a lei, elaboramos a lei e foi uma lei proposta com a participação dos pais, dos alunos, dos profissionais da educação. Por isso que deu certo. Agora, o que está vindo de cima para baixo é uma legislação imposta, que não tem discussão com ninguém, não tem discussão aqui nas bases, na comunidade. e é por isso que a coisa está acontecendo dessa forma, negativamente. E eu lamento lhes dizer, se não houver uma manifestação, uma movimentação em nível estadual, regional e até nacional, corre-se o risco sim. Da escola, a professora Ilza de Souza Santos está fechando. Corre o risco da Madre Paulina? Está fechando. Corre o risco do Semitra? Está fechando. Do Caete? Também. E assim sucessivamente, porque aqui já fecharam um monte de classes especiais e isso é mais. Então, fica um alerta, principalmente aos nossos deputados federais, sem distinção de coloração partidária. Ao deputado que eu ajudei, o Leopoldo Meyer. Ao deputado que muitos colegas ajudaram, o Cetim. Ao deputado Vargas Beira do Banco, que é uma pessoa sensibilizada, ou que tem essa sensibilidade de poder estar articulando lá no Congresso Nacional, e com os ministros e com a presidente. Eles que vêm ver na base, eles que vêm conhecer a escola, que vêm conhecer a comunidade. Se existe uma comunidade formada como a comunidade dos surdos, ela tem que ser respeitada. Deputado Ratinho Júnior, pede para ele, é deputado federal. E outros deputados que vieram em São José Spinhais, que levaram votos para todo lado. Quando uma comunidade precisa do seu apoio, não vamos observar as colorações partidárias. Vamos observar o bem maior, que é da comunidade. Parabéns às crianças, aos profissionais da educação, aos servidores, funcionários, pelo dia que se aproxima. Amanhã é o dia da criança, dia de nossa hora parecida. Dia 15 já vem o dia do professor, profissional da educação. Logo a seguir já vem do funcionário público. Eu desejo a vocês saúde, paz, perseverança e continuem unidos, porque a união faz a força. É uma pequena célula que está implantada em São José Spinhais, que está defendendo os interesses de uma comunidade. Que ela possa somar-se a outros municípios do nosso estado, do estado como um todo, das regiões do Brasil e do território nacional, para mostrar que é a comunidade que precisa, nesse momento, dos políticos brasileiros. Porque vai chegar o momento que os políticos brasileiros vão precisar dessa comunidade. E aí nós vamos ter a resposta, sabe onde? Lá nas urnas. Deus abençoe a todos, felicidades, e é um prazer poder vê-los novamente aqui na nossa casa. Um abraço. Obrigado. Obrigado.